E esse daqui é um dos projetos que nós iremos fazer no nosso curso de formação em Java Web. Esse daqui é um projeto com Angular, o treinamento, essa parte aqui, feito com Angular 8, mas serve tranquilamente para Angular 9, 10, 11, 12, 13, não importa muito a versão dessa parte. E também o back-end, onde nós fizemos ele todo com Spring Boot na arquitetura REST API. Eu vou apresentar aqui para vocês a estrutura do projeto. E esse projeto é feito bem aqui. Claro que antes você tem que adquirir bastante conhecimento antes de você chegar aqui. Ele é feito aqui. Aqui é a parte do back-end. Spring Boot REST API, REST com JPI e Postgres, tá? Essa daqui é a parte do back-end. Esse back-end aqui. E aqui, Spring Boot API com Angular em REST, que é esse nosso projeto aqui do Angular, tá? Então, a gente tem aqui a parte do back-end e a parte do front-end desse projeto. E como que ficou esse módulo aqui? Vamos começar aqui pela... Mostrando um pouquinho o projeto, o funcionamento dele. Então, nós temos aqui uma ROM, uma página inicial simples. Nós temos aqui a parte de recuperação de senha, onde é recuperado por e-mail, tá? O login totalmente feito com JWT e com segurança. A parte aqui de usuário, quando você entra nele, ele já carrega os usuários e aqui é feito o quê? Uma paginação. E essa paginação não é só a nível de layout aqui, tá? É feita uma paginação também conectado com o banco de dados, onde cada requisiçãozinha que a gente faz aqui, ele só carrega o quê? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dados de acordo com a página, né? Então, os primeiros cinco, aí depois de cinco a dez, aí depois de dez a quinze e assim por diante. Isso é essencial para a parte de performance em um projeto. Logo de cara, temos aqui a parte inicial de pesquisa, onde você pode fazer uma filtragem, certo? Colocar aqui o Jôs de José, por exemplo, viu? Totalmente funcional. E a gente consegue já o quê? Imprimir também um relatório direto do banco de dados aqui na tela. Tudo isso com Angular e Spring. Podemos aqui fazer um delete, podemos editar. A gente pode aqui tranquilamente fazer aqui a edição, adicionar telefones para esse cadastro. A gente pode dar um novo, pode ver que a gente fez um cadastro bem grande com nome, com e-mail, com senha, com máscara de telefones, com parte de data, combo carregando dados, números na questão de salário. E o relacionamento um para muitos, tá? Isso é muito importante as pessoas saberem, você saber fazer um relacionamento um para muitos se você está começando, tá? Então, nós temos o relatório em uma tela única também, onde a gente pode selecionar uma faixa de data de nascimento. A gente pode imprimir o relatório também. E além disso, nós temos também um gráfico, tá? A gente fez também, implementamos um gráfico aqui, de acordo com o usuário e a média salarial. Então, assim, é um projetinho muito bacana que a gente fez. Agora, eu vou mostrar um pouquinho da estrutura. A parte do back-end com o Spring Boot e Java, tudo que eu mostro aqui, nós fizemos no curso. Então, nós fizemos toda a implementação da parte de controle de exceções, de arquitetura, o starter do Spring Boot com suas anotações, objeto de erro, inicialização do próprio Spring aqui. Os controles, nós fizemos CRUD completo, carregamento por demanda, compaginação, vários endpoints, atualização, download de PDF. Olha aqui o SQL da parte de gráfico, tá? A gente aprende também SQL. Então, tudo que você está vendo aqui, nós vamos fazer linha a linha no curso. A parte de recuperação de senha, a parte de model das classes, onde a gente fez toda a implementação com o Spring Data, JPA. Fizemos a arquitetura de repositories também, usando aqui todo o poder do Spring Data com o Carry e com o SQL. A parte de Spring Security, nós fizemos aqui com o Spring Security e o... JWT para autenticação de segurança. Temos aqui toda a configuração do Spring Security. Arquitetura de services também, usando a implementação do Spring. A parte de envio de e-mail. A parte de relatórios, onde a gente faz aqui o relatório. E aqui é só mais um arquivinho de relatório mesmo. Aqui, então, tudo isso daqui é feito passo a passo, esse back-end dentro do nosso projeto. A parte do front-end com o Angular é um outro projeto, porque a arquitetura REST, é isso que ela faz, projetos separados. E nós fizemos toda a estrutura aqui do Angular. Nós criamos todo o projeto, os arquivos de configuração, o aplicativo. Nós repartimos aqui por componente, componente ROM, tá? Tudo repartidinho de acordo com a especificação e a documentação. A parte de login, tá? É tudo com o Angular, HTML, CSS e o TypeScript. A parte de model também. Os nossos services. Aqui nós fizemos interceptor. Interceptor, services. A parte de segurança. Então, o projetinho, assim, se você está começando na parte de Java e Angular com Spring Boot REST e o Angular com TypeScript, esse projetinho aqui é um dos melhores que você pode fazer, tá? Uma arquitetura totalmente organizada, padrão de mercado de trabalho, onde você vai aprender linha a linha esses dois projetos e unir e fazer ele trabalhar em um único projeto, uma arquitetura REST.